Tropinha, muito boa noite, tô eu aqui, de novo, de Dino, né? Tá com o Dino certo, né? Porque o Dino do meu videoclipe é o quê? É o Dino da Deep Web, né? Então, Tropinha, é o seguinte, hoje vai rolar a peneira, porque vocês estão... Vocês estão sabendo que vai rolar a treta dos streamers, né? Vai ter uma peneira, que eu vou selecionar vocês do aleatório, pra estarem disputando entre si. E os que forem passando, eu vou selecionando para estar jogando comigo a treta dos streamers que vai rolar oficialmente pela buia. E aí, mano? Boa noite, rapaziada. Fala de forma bem breve aí, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Dois anos de live, a gente corre muito atrás das coisas, tá ligado? Se você não correr atrás, ninguém corre pra você não, tá ligado? O que eu tenho hoje, cara, foi graças a isso, tá ligado? Graças a correr atrás, a persistência, e Deus tá abrindo muitas portas aí, graças a Deus. Na última live, o Galo tava contando pra gente, como ele já tinha sido selecionado pela segunda vez, ele pegou e falou assim, pode deixar que eu dou oportunidade pra outra pessoa. Eu gostei muito dessa atitude dele, convidei o Galo aqui na live hoje, que ele vai estar já participando da peneira, e é o seguinte, eu quero te falar uma parada, eu tô com uma notícia pra você, quer saber agora? Depende. Então, é o seguinte, cara, eu mostrei o seu trabalho pra galera da buia, tá ligado? A galera curtiu demais e tal, eles vão entrar em contato com você. A partir de hoje aqui, eu vou estar colado com você, te ajudando aí. A galera se interessou super, vai entrar em contato com você, e possivelmente vai sair uma coisa bem legal aí. Eu quero dizer também, mano, que eu quero te convidar, então, você é a primeira pessoa pra estar fazendo parte da minha equipe Alok Game Changer. Desculpa, Tiago. Não tem palavras não, cara. Eu vou te dar um salário por mês aí, pra você estar fazendo streaming, jogando. Quero que você faça parte, quero que você não passe mais pelas dificuldades que você tem passado. Quero que você não desista do seu sonho. Eu sei que você abre mão de muita coisa pra estar dedicando ao sonho aqui. E eu acredito em você, mano. Eu acho que você é um cara que tem muitas qualidades, tá ligado? Não só joga bem. Jogar bem pra mim, mano, é o que, tipo, não é o que mais importa, tá ligado? É porque você é um cara batalhador, você é um cara humilde, você é um cara que tem uma energia muito boa. Você aceita o convite? É lógico, cara. Seja bem-vindo, então. Você é o primeiro da nossa equipe aqui, Alok Game Changer. O gato chegou aí? Oi, amor! E aí, Platina! Como é que você tá? Tá bom? Tô bom. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que as coisas que as pessoas mais te pedem na vida é assim, fala Platina, pra não perder o costume, fala Platina. Platina? Fala Platina! Tô bom, Platina! É o seguinte, vou fazer uma peneira agora, e aí a gente vai jogar contra os aleatórios que a gente foi selecionando aqui pelos comentários. É só dizer pra mim se a gente aprova ou não os comentários, beleza? Deixa eu gerar um código, vou te mandar no Instagram, peraí. Tem um Alok no Instagram, rapaziada. Morro de inveja. Instagram não, WhatsApp. Tem no WhatsApp, morro de inveja, rapaziada. Aí, passou a esquerda ali, ó. Deitei ele da escada. Papei uma kill ali, ó. Boa. Vamos rushar, 4x2. 4x2. Nossa senhora. Eu vou lootear aqui, vocês matam. Boa. Deitei um lado, nossa senhora. Ave Maria, ele é aqui. Ave Maria, ele é aqui. Ave Maria, galera. Valeu, dou um mito. Vai deixar eu jogar? Eu vou aqui, se eu quero ver os minhas passarem. Eita. Aonde, Galo? Esquerda. O moleque é bravo ali. Caralho, maluco. Nossa senhora. Quem que é esse que me matou? Deitei. Boa. Ah. Ah, mentira. Vinícius me matou, mano. Jogou demais. Esse moleque é... Ô, velho. Esse bicho tava... Você é minha inspiração, cara. Boa. É, tropinha. Não tem jeito mesmo. Uma vez rei e nunca perde a majestade. O cara tá muito rápido. Tá olhando aí em cima aí? Derrubei, Alok. Boa, boa. Boa. Passando aqui na esquerda. Decapião de 116. Deitei. Boa. Tem mais um, tio. Boa. Boa. Você é boa, família. É isso, tropinha. Vamos dar oportunidade pra mais quatro pessoas então, hein? Caraca, jogou muito o Nunes, mano. E o Gato também. O Gato foi o que mais amassou, né? Ô, Gato, você não quer participar ou não? Você é do meu time? Ah, vai. É o Gato. A lenda. Já pegou aberto. Primeiro que vai passar, vai tomar, ó. Ninguém bota as caras, não. Vamos fazer call? Vamos. Porque os moleques vão jogar pra valer, filho. Os moleques vão jogar valendo a vida. Estão levando a sério. Isso aqui vai ser complicado, hein? Então. Nerdando lá, ó. Nerdando. Acho que se eu botar a cara, eu tomo, mano. Aí, ó. Cai. Capa com essa arma. É sério? Nossa senhora. Vou de conta, ó. Valendo. Ah, mano. Não, velho. Eu botei o gel na frente, velho. Nossa senhora. Quem foi que derrubou? Chatão, mano. Quem que é esse, mano? Oh! BB Nunes. Apavorou, mano. Agora quer call? Faz a call aí, mano. A call seguiu. Rujadão, escada. No três, quero ver todo mundo. Quero um na minha direita e um na minha esquerda, mas tudo na escada. Ah, você está de sacanagem. Subiu o escada. Três. Todo mundo subiu. Todos subiram. Todos subiram. Quer dizer, três subiram, pelo menos. Cadê tem tudo. Sai da casa. Ah, é lá em cima. Continua lá em cima ainda. Continua lá em cima. Continua lá em cima ainda. Boa. É nossa. É nossa. 3x1. Nossa. Boa. Tinha lá em cima ainda, mano. Dei capa nele, mano. Cai, mas dei capa. E aí, eu. Ai. Caraca, eu tô levando ninguém. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, Nunes. Tá vindo, Nunes. Não. Saiu. Tá na da frente. Boa, Nunes. Ai, maldito. Caraca, o Nunes tá levando todo mundo, mano. O Nunes tá sozinho. Vem, molha o gato. Vamos lá, vamos lá. E aí, gato. Você gosta, né? Passando aqui. Passando aqui por dentro. Olha aqui. Boa, 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 boa. Vai, vai. Ah, mano. Ele me pegou por costas. Ah. Ah, mano. Tava sem arma de rush. Ah, mentira, mano. Tem aqui já. E aí, meu golpe? Ah, mentira, mano. Cai, que eu não tô levando um, tropinha. Ah, um último? Bora, gato. É tua, mano. Ah, o gato joga demais, tropinha. Ô, baile. Mô, baile. Fali da lenda, é o gato. Irmão, quem é rei nunca perde a majestade, mano. Todo ano eu concorro aos top 100 DJs, tá ligado? Da DJ Mag. Começou eu fiquei em 44, depois eu fiquei em 25, depois eu fiquei em 19, depois eu fiquei em 13 e ano passado eu fiquei em 11. Será que esse ano eu consigo ficar nos top 10? Mas eu vou pedir um favor pra comunidade aí, pra, por favor, me fortalecer. Ih, já era, ganhamos. Você acha? Ganhamos, já ganhamos, já. Ninguém bate frente. Aqui, fi, pra votar. Tropinha, então eu conto com vocês pra gente colocar o Brasil no topo e colocar também o Free Fire no topo. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Dois. Tô vindo um cara aqui. Tem dois aqui, ó. Tem dois comigo aqui. Ficou esse comigo, três comigo. Ficou. Só tem mais um. Boa, mano. Vai trevar todo mundo mesmo. Tá minhado, tá minhado. Caraca, o Proplate desconhecido, é isso? É bem legal, daí dá pra vir o pessoal da Boa e o pessoal do YouTube. Eita, tem dois aqui. Mas eu não tinha visto que tinha um cara aqui. Tem que estar no palhado. Tá aqui em cima da casa, é ele, é? Não, não, ele saiu. Agora tá os dois atrás da frente aqui. Não, né? Nossa, que boa que eu fui agora, hein? Boa. Ela é o 3, o último golpe. Ah, mentira, mano. Acabou a minha bala, velho. Ele ficou com muito de medo, mano. Ele ficou com muito de medo, mano. Ele ficou com muito de medo, mano. Olha, tem um passando aqui na esquerda. Tem dois, né? Tem dois aqui, eu vejo. Olha aí. Tá aqui já. Então, eu tenho um na casa de madeira. Tá aqui já comigo. Ah, velho. Tem um com nós aqui também. Ah, tem dois aqui comigo, mano. Tem um passando aberto, o Alak. Ui, velho. Tá de boa. Vamos virar agora, vamos virar agora. Nossa, dois capos não matou, mano. Mentira. Só se não contou o capo, mano. Ah, mentira. Mano. Boa, mano. Agora sim, mano. É isso aí, então, tropinha. Brigadão a todo mundo aí que participou da live hoje. Tamo junto. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho